Um prazer aqui, amigo. Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores taticamente? Primeira coisa, a gente já conversar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima, mas eles sabem que podem tomar um contra-ataque em velocidade. Mas armamos uma equipe dessa forma. Eles já achavam que a gente vinha com quatro jogadores no meio campo. Viemos aí na realidade com... quase que num 4-5-1, defendendo, mas atacando num 4-3-3. Eu acredito que essa formação vai dar jeito. A bola vai rolar. Vilmar Rodan faz o sinal da Cruz. E começa o jogo histórico. Vamos juntos. Isso aqui é Fox Sports. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Lá vem ele. Chegando no ataque. Eita, nós dá nele a bola. Lá na direita, a bola é boa. E a arbitragem parou. E deu solta. O goleirão parecia que tava jogando vôlei, hein? Deu uma rebatida bonita. Tira dali. E afasta ali a defesa. Saiu na caça e cometeu a falta. Dá o chutão pra frente. Agora foram lá e conseguiram tirar. É pra você. Mostra o seu jogo, garoto. Aí o cruzamento. A bola vem dentro da área. E 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 a bola vem dentro da área. abrindo na frente saiu a tabela tem liberdade para criar ele lançou que bola atenção passe bonito chega na esquerda cruzamento bola na área e afasta a defesa é um jogador alto não e que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica nem de ser considerado jogador rápido o lançamento bola na frente cruzamento bola na área tentou passe no pivô a bola foi embora a bola foi para fora chegando dominando cabeça erguida chegando no ataque rabisca balança foi driblado com facilidade já vem lá pelo lado esquerdo lá vem ele arte pura voltou cercou desarme feito chega rouba a bola dele ele ali a inversão e o desarme feito tem liberdade para criar ele lançou que bola atenção sentindo muita confusão que vamos ver o que aconteceu carro e simon olha o lance aí simon foi com muita sede é o pote é aí ele pegou metade bola e metade a canela é uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar o árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode deixar escapar essa oportunidade abrindo na frente as a zaga tira dali 15 minutos primeiro tempo bobeada da defesa lá vem ele levou no fundo levou no fundo chegou balançou tentou cruzar pediu na área o cruzamento levou no fundo o motor turbo ligado avança vem no corredor cruzamento repartiu repartiu opa só bagunça ali agora e foi parado com falta fica reclamando por enquanto tem muita conversa no jogo e nada de cartão até agora é mas tá na hora do árbitro começar a apresentar cartão porque começar a abrir a caixa de ferramentas vão na trave garimbou o gol e olha bateu lá na junção do travessão com a trave abrindo na frente e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção tira limpa ali a área a defesa olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda e aí e aí e aí e aí e aí ligeirinho ligeirinho e aí 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 abriu o jogo topo na esquerda e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora foram lá e conseguiram tirar CIDADE NO BRASIL Cedendo o lateral Passe bonito Chega na esquerda Sentindo muita infusão Vamos ver o que aconteceu Carmo e Simão Olha o lance aí Simão Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo Não pode deixar escapar essa oportunidade Pegou a bola Afasta ali a defesa Um jogador alto né E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica Além de ser considerado jogador rápido Deu um tapa na frente Tem liberdade pra criar Ele lançou Que bola Atenção No tapa Tabela O passe foi curtinho E a falta marcada Levou o cartão amarelo Foi bem aplicado aí Simão Foi bem aplicado Mas já tava mais do que na hora Muito bem Lamentável Disse bem aqui o Simão Tira limpa ali a área A defesa Saiu a tabela Mas ele preferiu o passe Agora ele caiu pra lá direito hein Bola chegando no meio da área Como ele é rápido E acabou saindo Deu um toque muito forte na bola Olha o Xavier Silva Tá perguntando o seguinte Pro Queçada Pro Edmundo Não tá precisando de um camisa 10 Por que que vocês acham hein Daria uma outra qualidade A equipe Agora Eu acho que eles Não estejam cumprindo esse papel De ajudar na armação Também eu concordo com o Queçada Não estão deixando a desejar Os jogadores que hoje estão em campo Mas em algum momento Parece que falta experiência Falta rodagem Falta maturidade É isso aí Lançamento Bota bola na frente Chegou em cima O pessoal reclamou de falta ali Nadine Foi falta ali Nada Segue o jogo Segue o jogo Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere a dama da arbitragem Miss O que você prefere É isso aí que manda né Perfeitamente Obrigado Nadine Pela confiança Sentindo muita infusão Vamos ver o que aconteceu Carro em cima Olha o lance aí Simão Foi com muita sede Foi com muita sede ao corte Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo Não pode deixar escapar essa oportunidade O óbvio seria a expulsão Não aconteceu Não quis saber brincadeira Rola nos refletores Vamos em frente Deu a segurada Arrumou um lateral 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 Arrumou umеру Arrumou um lateral Obrigado. 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 Ligeirinho. Rapidinho. Chegando no ataque. Dentro do passe mais à frente. Olha a bola metida. No meio da zaga. A zaga tira dali. Agora foram lá e conseguiram tirar. Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola. Boa noite. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Helo Alves, que bola! Cruza a bola na área. É para você. Mostra o seu jogo, garoto! Chegando no ataque. Fecha bem ali o caminho grande. A chance é grande, cruzamento na área. Cruzamento, bola na área. Não quis saber de brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. 30 minutos. Ainda tem muita história para contar nesse jogo. Foi driblado com facilidade. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Segurou a bola. Tira de um lado para o outro. Deu o tapa, tocou na frente. Motor turbo ligado. Tira dali. Afasta ali a defesa. Lá vem bola na área. Nervosismo total. A pilha é grande. Tentou cruzar. Bola sobrou. Fez o... Mandou bem de mais de longe. Tem que arriscar. Que defesa incrível. A pilha é grande. Tira dali. Fez o álbum. Tira de tampão. Tira de tampão. Boa noite. Sai o lançamento. Tocou na frente. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Ficou apertado, ficou encurralado. A arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. Bateu! Uma bancada. Motor turbo ligado. O lançamento, a bola na frente. E mandou pra fora. Tá indicando ali que a lateral. A bola vem aqui do lado. Você viu? Esse é um detalhe interessante, né? Tava reclamando ali alguma coisa, falando alguma coisa com o agro, com os jogadores. E o auxiliar dizendo, olha a bola, olha a bola. Eles querem atenção permanente na bola, no jogo. No jogo. Uma hora que você vai prestar atenção no árbitro, toma um contra-ataque. Chega, rouba a bola dele. Deu um tapa na frente. Avança, vem no corredor. Tentou cruzar. Tira limpa ali a área, defesa. Saiu o lançamento. Saiu a tabela. Passe vertical. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. O que você pode fazer? Ah! E aí E aí E aí E aí E aí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Lá vem ele. Tira limpa ali a área, a defesa. Sai o lançamento por cima. Tem liberdade para criar. Aí ele lançou, que bola. Atenção. Saiu. Atenção. 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 Cercou. Atenção. Atenção. Desarme feito. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. lateral bola chegando no meio da área levanta a bola, passe bonito bola chegando no meio da área ligeirinho, ligeirinho, rapidinho a bola foi embora, a bola foi pra fora a bola, a bola, a bola, a bola, a bola a bola, 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 a Se movimenta, cercado por três jogadores. Que chegou atropelando e fez a falta. Caberia aí uma tarjeta amarilha, Carlos Simão? Caberia. É um lance complicadíssimo, mas o árbitro está usando o critério, a advertência verbal. O atleta se faz de som, se faz enquanto que não ouviu o apito. E o árbitro, por isso, não aplicou o cartão amarelo. A bola saiu. Manda. Afasta ali a defesa. Subiu, tocou de cabeça. E mandou essa bola para fora. Lindo corte, invadiu, cruzou, mandou no meio. Já vem lá pelo lado esquerdo. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Lançamento, bola na frente. Lá vem ele! Arte pura! Agora vai! Ele lança, manda a bola lá na frente. Chega, rouba a bola dele. Chega, rouba a bola dele. Obrigado. Obrigado. É, claramente, a falta foi bem marcada. Olha que isso, ó. Que isso. Que Carlos Simon. Olha aí. Olha o que fez, Simon. É, ele pega o jogador, acaba pegando a bola e o jogador. Agora sim, o lance de cartão amarelo e recebeu corretamente. É isso aí, cartão amarelo. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Bobeada da defesa, lá vem ele. Aí o cruzamento, a bola vem dentro da área. Passe bonito. Ajeitando ali pra bater o lateral. Ajeitando ali pra bater o lateral. Levou no fundo, chegou, balançou, tentou cruzar. Saiu a tabela. Ele ali, inversão e o desarme feito. Aí partiu, opa. Faz uma bagunça ali agora. E foi parado com falta. Fecha bem ali o caminho grande. Chegando no ataque. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Que defesa. Tchau, tchau. E aí? Amém. 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 Deu um tapa na frente. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui a bola. Atenção. Lá vem ele. Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. A bola chega aqui do lado. Saiu a tabela. Chegando no ataque. Não tem impedimento. Arbitragem vai conseguir. E aí tem falta. O jogo realmente saiu do controle. Olha aí. Cara dá uma caçada. Edmundo. Fala, Edmundo. É, eu queria dizer que quando eu era menininho lá em Niterói. Oi, Nikit, nossa terra. É, lá no Fonseca onde eu nasci. Ah. Os meus tios falavam muito da Catimbo. E hoje está funcionando. Levou o cartão amarelo. Foi bem aplicado aí, Simon. Foi bem aplicado. Chegou atrasado, lotado e acertou o adversário. Olha aí, resposta imediata, Carlos Simon. Não tem impedimento. Arbitragem vai conseguir. E aí Levou no fundo, chegou. Agora vai. Agora foram lá e conseguiram tirar. Lá vem ele. Cruzou. Foi interceptado. Ele pode... A bola sobrou a limpinha para ele. Quase que ele conferiu. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Chegando no ataque. É o famoso tapa. Toque e sai. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Saiu a tabela. Chegando no ataque. A condição é boa. Está valendo. Segue a vida. Não tem impedimento. É o momento. Te accelerator. Lá. E aí O momento. E aí E aí E aí Obrigado. Três minutos. Informou o André Cavalcanti. Lateral. Voltou, cercou. Desarme feito. Lançamento, bola na frente. Opa, teve falta ali, jogada perigosa. Fica reclamando. Por enquanto, muita conversa no jogo. Pinada de cartão até agora. É, mas está na hora do árbitro começar a apresentar cartão. Porque começaram a abrir a caixa de ferramentas, João. E se deixar, eles vão até o final do jogo. É isso aí, nenhum cartão até agora. Azaga, tira dali. Azaga, tira dali. E o escanteio cobrado. E o escanteio cobrado. Fez o passe. Chegando, dominando, cabeça erguida. Vou sair. E o escanteio cobrado. Ele ali inversão e o desarme feito. O cruzamento, bola na área. Ele lança, manda a bola lá na frente. Saiu o cruzamento, boa bola do outro lado. Lá vem ele. Motor turbo ligado. Fecha bem ali o caminho grande. Saiu a tabela. Pelo alto, que bola. Encerrado o primeiro tempo. Pelo alto, que bola. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.